3 pontos hoje gigante né cara, jogo muito difícil, contra a equipe muito difícil, a gente fez um bom jogo, muito consistente, a gente tomou, eles tiveram poucas chances de gols, acredito que se teve alguém que merecedor do resultado positivo hoje, realmente foi a equipe do Cruzeiro, por tudo que a gente produziu no jogo hoje. É uma vitória muito importante, que nos mantém no G4, que dá confiança para o nosso trabalho mais uma vez, que é importante você trabalhar vencendo, principalmente numa semana onde você tem uma decisão pela Copa do Brasil, pedir que a torcida, o torcedor nos apoie quinta-feira, a gente precisa muito desse incentivo né, do nosso 12º jogador, porque a gente tem uma grande decisão na quinta-feira e a gente vai brigar muito para passar de fase, a gente vem bem no brasileiro, comemorar no vexário, virar a chave, focar na Copa do Brasil e depois a gente pensa no brasileiro de novo. E para a gente todo jogo é importante né, a gente tem dito que a gente quer entrar para vencer todos os jogos, mas obviamente hoje nós jogamos talvez contra o melhor time da competição, então a gente está mostrando que com o trabalho, com a humildade, a gente pode chegar, acho que a gente tem muito que melhorar e como eu disse, eles vão fazer a diferença e glória a Deus. Uma coisa linda, time guerreiro, quando der bar a gente coloca a bola no chão, a gente jogou, mas quando é para guerrear a gente vai guerrear, o time está aí de parabéns e parabéns para a torcida também que deu um show hoje aí. E aí